Oi, oi, raposinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui em Thor of Hell pra gravar pra vocês porque a Gabi Gamer está aqui, pessoal. Isso mesmo, raposinhas. E bom, antes a gente continuar aqui seguindo ela, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu foxy like. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, peçam ideias e sugestões aqui nos comentários pra mim gravar pra vocês. E se você quer jogar Roblox comigo, basta você seguir minha personagem, Larifaxe. Isso mesmo. E bem, aqui está a skin dela, Gabi Gamer Oficial. E depois eu vou deixar um link aqui do perfil dela, né? Um print no final aqui do vídeo do perfil dela no Roblox. Pra nenhuma pessoa depois vir falar que eu estou mentindo que eu estava jogando com ela. Porque eu gravei um vídeo, né? Em que eu joguei junto com a youtuber Melzinha Mel Games. E vieram muitas pessoas, algumas pessoas me falarem que eu estava mentindo. Sendo que nesse dia a Melzinha, né? Aproveitar pra falar desse caso pra vocês, né? Esse assunto pra vocês. Nesse dia que eu fiz a gravação junto com a Melzinha. Ela estava com alguns acessórios a mais na skin dela. Mas eu acho que a pessoa não reparou no nome. Ou nem segue, né? Tipo, nem segue. E aí, né? Fica falando assim, ah, não é, não sei o que, não sei o que. Então antes tem que ver lá se é realmente, né? Ver o nome da skin pra ver que é ela, entendeu? Pessoal. E como vocês podem ver, é ela mesmo aqui. Tá abrindo o canal dela, né? Como eu sempre posto pra vocês, mostro a skin. Pra vocês verem que é ela realmente, né? Ou é o youtuber do jogo que eu estiver com o youtuber. Eu sempre mostro aqui o nick da pessoa. Então, antes vejam. E também vai ver no canal da pessoa pra ver se é ela mesmo. Porque eu sempre falo a verdade aqui, pessoal. Sempre mostro no começo aqui pra mostrar que é eles mesmos. E não estou mentindo pra vocês. E bom. Ela tá aqui, né? Tá todo mundo aqui em cima dela também. Como de costume, né, pessoal? Então, o pessoal tá tudo aqui em cima dela. Bom, enquanto o pessoal não sai da de cima dela, eu vou tentar passar um pouquinho a torre. Esperar um pouquinho. Porque, né, tá uma verdadeira movouca isso aqui, pessoal. E como é de costume ela dizer, tá muito bonito, né? Bonitos e bonitas. E bom. Ai, eu caí. Ai, meu Deus. Calma. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Gabi Gamer. Aqui. Ai, eu li aqui, gente. Ai, gente. Eu não acredito. Ela é muito bonita, né? Bonitinha a skin dela também. Eu acho fofinha. Ela é muito engraçada, né, pessoal? Ok. Gente, tá todo mundo aqui com efeito e não sei o que mais. Ai, deixa eu ser rápida. Gabi Gamer. Ai, eu tô tudo na vela, gente. Ai, gente. Ela tá aqui pra todo mundo tirar print com ela, bom. Bem, eu vou dar um pouco de espaço pro pessoal, né? Tirar print com ela. Eu vou tentar passar um pouquinho a torre. Oh, meu Deus. Eu sempre caio nessa parte aqui da torre, pessoal. Mas tá de boa. Desculpa, tá um pouco quieta, né, pessoal? É que eu tô meio animada e meio desconcentrada ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Gente. Pra vocês terem noção, eu nem tô conseguindo passar aqui direito. Agora eu consegui. Tá. Vamos tentar passar enquanto isso. Deixa os inscritos dela tirar print lá com ela. Gente, quase eu caio. Ai. Ai, não. Eu caí, pessoal. Ok. Aqui, ela aqui, ó. Ai, gente. Ok. Vamos ver o que o povo tá falando. Nossa, tem gringo aqui também. Galera do céu. Ok. Ok. Gente. Ok. Cuidado. Ok. Consegui passar. Torre. Torre. Calma aí. Se eu não vou cair. Aí, consegui. Enquanto isso, eu vou tentar passar um pouquinho a torre. Apesar de eu não estar vendo muito direito, né? Mas tudo bem. Quase eu caio. Galera do céu. Nossa, eu não tô vendo nada direito aqui. Quase eu não... Ah, não. Tá. Deixa eu vir aqui de novo, né? Perto dela. O pessoal não dá licença pra gente passar. Mas, tá. Ai, deixa eu dar um jeitinho aqui. Pronto. Ai, eu vou ficar aqui mesmo. Ok. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido jogar junto com ela. Pessoal. Aqui de novo a skin dela, né? Nossa, tá todo mundo nervoso aqui. Cadê ela? Gente. Ah, ela foi tentar subir a torre. Ok. Só que essa parte da torre é bem complicada, né? Ih, eu vou seguir ela. Ui, eu também caí. Ok. Ah, mas daqui a pouco o tempo também vai acabar, né, pessoal? Ai, eu tô aqui do lado da Gabi, gente. Ok. Gabi Gamer. Ai, eu tô paradinha, eu vou ficar aqui quietinha. Ei, garotinho. Gente do céu. Meu Deus, tá todo mundo bravo aqui, né? O tempo vai acabar. Já, já também. Eu tô aqui quietinha, paradinha, do lado da Gabi. Gente. Geralmente eu acho que eles não respondem tanto porque é muita gente. Que é muita gente em cima. Eu tô só observando... Eu acho bem bonitinho esse chapéuzinho dela, pessoal. Olha, gente, que engraçado o look desse menininho. Ele tem um cabelo igualzinho do JP Playz. Ah, fiquei do lado da Gabi. Aí sim, pessoal. Ah, que bonitinha a skin dessa garotinha. É, eu não tô... O pessoal que fica bem em cima aqui da gente. Tá todo mundo ficando aqui na frente dela, gente. Mas eu estou do ladinho da Gabi. Gente, já matou uma bagunça já aqui, pessoal. Dessa vez eu vou tentar subir a torre. O pessoal tá muito em cima ali da gente. Ah, meu Deus. Eu não tô conseguindo passar isso aqui hoje. Tomara que eu consiga. Ai, cai. Meu Deus. O povo tá discutindo ali, gente. Meu Deus, que bagunça. Tá todo mundo querendo tirar print com a Gabi. Oh, meu Deus. Pulei na parte errada. Oh, mas o que tá acontecendo hoje, hein, pessoal? Bom, eu não tô conseguindo passar. Oh, Cristo. Ah, agora eu consegui. Ah, agora deu. Ah, agora deu. Ah, não. Eu não gosto dessa fase aqui, não. Ai. Nossa, é muito difícil passar na fase azul, gente. Ninguém tá tentando subir a torre. Tá todo mundo. E a garotinha ali ficou brava. Tipo assim, pessoal, é bem normal. Tipo, não conseguir tirar print. Eu acho que o pessoal não tem jeito. O pessoal fica em cima mesmo. Claro. Quem não queria conversar com ela, mas é muita gente, pessoal. Então, não tem muito como, né? Não dá pra ela responder todo mundo que tá aqui. Não dá. É muita gente. É muito inscrito. Mas não tem que responder todo mundo. Por um lado, eu entendo ela. Mas acho que o pessoal fica um pouco bravo porque quer conversar, né? Mas... Mas, né? Fazer o quê? Ah, gente. Eu não passo nessa azul de novo, não. Ela tá aqui, ó. O pessoal aqui tá até meio assim, né? Pra fazer fila e não sei o quê. Mas o pessoal sabe que o povo não quer fazer fila nem nada. A Gabi aqui de novo. Ai, ai, ai. É complicado essas coisas. É complicado, né? Você querer tirar a perinha de conversar. Mas, tipo, como o pessoal fica muito querendo muito tirar a perinha de... Ai, fica uma verdadeira bagunça aqui, né, pessoal? Como vocês podem ver. O pessoal fica meio nervoso. Fica meio bravo. E fica meio complicado as coisas aqui. Oh, meu Deus. E eu tô caindo toda hora aqui também. Pessoal, cada coisa que o pessoal fala aqui... Meu Deus, eu fico até de cara, sabe? Muito engraçado as coisas que o pessoal fala aqui pra ela. Bem, raposinhas, eu vou fazer mais uma partezinha aqui, né? E depois eu vou encerrar o vídeo. Vou fazer parte 2. Pera aí. Tchau. Tchau.